Olá, eu sou Sabrina Tricca, da equipe do Censo Escolar do INEP. Neste vídeo, apresentaremos as situações nas quais um aluno deve ser informado como concluinte no sistema EducaCenso. Esta opção é disponibilizada para a declaração de alunos matriculados em turmas de anos finais do ensino fundamental, turmas de anos finais do ensino médio, etapas finais da educação de jovens e adultos e etapas finais da educação profissional. Nessas turmas, quando informado o rendimento do aluno como aprovado, é preciso declarar a conclusão ou a não conclusão da etapa. Os alunos em regime de progressão parcial ou dependência escolar são aqueles que avançam de etapa nos componentes curriculares em que foram aprovados, mas tem a oportunidade de cursar, no ano letivo seguinte, as disciplinas nas quais tiveram desempenho insuficiente. Para esses alunos, o rendimento deve ser aprovado e, caso sejam de séries e etapas finais, deve ser marcada a opção não concluinte. Fique atento! O Sistema EducaCenso apresentará um aviso, caso você não informe a opção concluinte para um aluno de etapa final informado como aprovado. Após preencher as informações de rendimento e conclusão dos alunos, não esqueça de salvar, a fim de enviá-las ao banco de dados do Sistema EducaCenso. Continue assistindo aos nossos tutoriais e bom trabalho! Legenda Adriana Zanotto